DJ da West no toque Oi, quem diria nós, menor favelado Já sofreram na vida, hoje tá só o pataco Menor favelado, hoje tá enjoado Passando na viela com o cabo enroado É dololoha, a roupa cru fica pousado É dololoha, a roupa cru fica pousado É dololoha, a roupa cru fica pousado Foi quem diria nós, menor favelado Já sofreram na vida, hoje tá só o pataco Menor favelado, hoje tá enjoado Passando na viela com o cabo enroado Foi quem diria nós, menor favelado Já sofreram na vida, hoje tá só o pataco Menor favelado, hoje tá enjoado Passando na viela com o cabo enroado Diretamente, restante lovefuck DJ da West no toque Foi quem diria nós, menor favelado Foi quem diria nós, menor favelado Já sofreram na vida, hoje tá só o pataco Menor favelado, hoje tá enjoado Passando na viela com o cabo enroado É dololoha, a roupa cru fica pousado Tá fina, cê emociona, querendo tá do meu lado É dololoha, a roupa cru fica pousado Tá fina, cê emociona, querendo tá do meu lado Foi quem diria nós, menor favelado Já sofreram na vida, hoje tá só o pataco Menor favelado, hoje tá enjoado Passando na viela com o cabo enroado Foi quem diria nós, menor favelado Pra sofreram na vida, hoje tá só o pataco Menor favelado, hoje tá enjoado Passando na viela com o cabo enrolado Diretamente, restante lovefuck DJ da West no top Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau